Vivo no canal da Disney, oi filho Espera um pouquinho, quer te conversar uma coisa E ela tá dormindo aqui Dá uma travesseira aqui pra mãe Dá aqui pra mim, por favor Pega o outro lábiceiro, por favor Lápis? Pega o outro travesseiro, por favor Pra mim? Uhum Ele tá sendo bem divertido É contínua? Eu sei quem fez o filme da aba e do fogo Foi um menino Menino Não foi menino, foi um menino Não é? É O pequeno começa o filme, quando acabou o brincação E fez muito tempo Quando acabou E daí eu vi um moço E uma... Um moço E daí, então, atuou isso Então, a fã disse que o moço Fez isso Fez o filme Então, era um moço Entendi Entendi Não é, menino Já vi um celular? Tá, amor 11h32 13h32 Música 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 Tchau, tchau.